Boa tarde a todos. É um prazer ter todo mundo aqui em mais um seminário. Então, antes de apresentar a nossa palestrante de hoje, eu queria só falar um pouco sobre o formato da palestra de hoje. Como a internet da nossa palestrante estava meio instável, então a gente decidiu que ela gravou antes a palestra, ela fez essa gentileza, e aí a gente vai passar essa palestra aqui, e ela vai ficar no chat respondendo as dúvidas de todo mundo, tá bom? E aí, tirando isso, como a gente já está acostumado. Então, é um prazer para mim apresentar a nossa palestrante de hoje. A nossa palestrante é a Ana Shirley Silva, ela é professora lá do Departamento de Matemática da UFC, no Ceará. Ela faz parte do Grupo Pargo, que é o grupo que eu fui criado, né? Então, ela é uma especialista em grafos, e vai falar um pouco para a gente hoje sobre grafos temporais. Tá? Então, Shirley. Eu vou dar só um tchau para vocês. Oi, todo mundo. Obrigada pelo convite. Vou agradecer duas vezes, porque na gravação também estou agradecendo. Obrigada pela paciência com vocês também. Vamos ver juntos a gravação. Tá, então vou começar agora a passar a gravação da palestra, tá, pessoal? Oi, gente, boa tarde. Se vocês estão assistindo isso, é porque a minha internet morreu. Então, eu estou precisando pedir um favor aí para os organizadores, que já foram tão gentis, né, de terem me convidado, mas de usarem esse vídeo aí e apresentarem pela internet deles. Bom, mas vamos lá, vai dar certo. Eu queria começar agradecendo pelo convite. É realmente um grande prazer. Eu adorei essa iniciativa do Guilherme e do Vinicius, de estar fazendo esses seminários nas quintas. Então, realmente, foi muito bom. Eu adorei quando eles me convidaram. Apesar de achar meio estranho, né, de fazer assim, online, mas vamos ver como vai ser. Então, hoje eu vou estar falando sobre branchings em grafos temporais. Então, o que eu acho mais interessante dessa palestra é justamente apresentar esses grafos temporais. Eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar, mas eu, pelo menos, conheci muito recentemente essa estrutura e achei bem interessante, assim, que tem ainda muita coisa, muitas perguntas sem aberto. Então, o pessoal ainda, apesar de já estar aí há muito tempo, o pessoal só agora que está realmente investindo mais e começando a entender mais a estrutura do ponto de vista teórico. Então, esse foi um trabalho feito em coautoria com o Vitor, que é a UFSC, acho que a maioria aqui conhece. O Raul, que é aluno dele, o Raul Lopes, aluno de doutorado, e o André Amarino, que é professor na Universidade de Firenze. Esse trabalho também foi apresentado no IWOC pelo Raul e eu também aproveito para agradecer a ele, que a maioria aqui dos esvazes foi, eu já aproveitei da apresentação dele. Bom, então vamos lá entender o que é esse de grafo temporal. Bom, o nome meu que está dizendo é um grafo que existe, é um de grafo que existe no tempo, tá? Então, o que é que significa necessariamente? O que a gente vai fazer é atribuir a cada verse rótulos que vão significar tempos, certo? Aqui eu coloquei cada verse está só com um rótulo, mas poderia ser mais, certo? Então, vai ser subconjuntos, na verdade, de tempos que os versos vão estar ativos e cada aresta vai ter um tempo de partida e um tempo de chegada. Esse tempo de partida e chegada podem ser iguais, como é o caso dessa aresta aqui, ou pode demorar aqui, né? Como é o caso de várias outras, certo? A gente vai estar atribuindo somente um par, assim, mas se você quisesse, por exemplo, que uma determinada aresta fosse ativa em mais de um tempo, bastava você considerar arestas múltiplas, né? Então, aqui a gente considera realmente o modelo mais geral de grafos, que seria permitindo também arestas múltiplas para poder permitir que uma aresta fique ativa mais de uma vez. Bom, quando você fala, então, de grafos temporais, a primeira coisa, né, normal, você estar interessado em caminhos, né, no grafo, sair de um verse e chegar em outro. E é claro que, se você está falando de um grafo no tempo, é porque você quer que esses caminhos respeitem, né, esse tempo. Então, ele não pode voltar no tempo, no caminho, certo? Então, por exemplo, aqui, esse caminho é um caminho temporal, né, entre espadas e versos, certo? Esse exemplo aqui, qualquer caminho, na verdade, seria válido ainda, mas, por exemplo, se essa aresta estivesse ativa entre o tempo 1 e 3, para isso, o verse e o B teria que estar ativa também no tempo 1, a gente não teria que ser um caminho válido, certo? Bem, como já falei, arestas múltiplas são permitidas. Resumindo, um grafo temporal vai ser um par, né, com, na verdade, uma tripla, né, porque vai ser um digrafo base, você vai atribuir tempos de atividade para cada verse e tempos de partida e de chegada para cada aresta. A gente vai dizer que um verse é permanente se ele está sempre ativo e aqui a gente vai considerar que o grafo, ele acaba, certo? Ele é finito. Então, a gente vai chamar o maior valor de um tempo atribuído a um verse de tempo de vida do grafo temporal. Só um pequeno adendo é que a grande maioria dos artigos que eu vi até agora, eles tratam somente de grafos temporais que possuem versos permanentes e, além disso, não se considera tanto assim arestas com demora, né? Então, normalmente, o modelo mais investigado é aquele onde as arestas saem e chegam no mesmo tempo, que também pode ser visto como sendo uma sequência de subgrafos, né? Do seu grafo, certo? Então, ok. Uma maneira alternativa de a gente enxergar isso é construindo o que a gente chamou de expansão temporal, que seria o quê? Um digrafo também, certo? Só que eu estou denotando aqui os verses do digrafo por uma linha, né? Uma matriz, digamos assim, para ficar mais fácil de enxergar. E eu vou ligar... Como é que é essa linha? Eu vou fazer uma cópia do vértice somente nos tempos em que ele está ativo. Então, por exemplo, ele está ativo no tempo 2 e 3, então ativo aqui, coloco a cópia dele nos tempos 2 e 3. O v nos tempos 3 e 4, coloco aqui uma cópia dele no tempo 3 e no tempo 4. E vou ligar, né, por uma aresta justamente as cópias relacionadas ao tempo de partida e de chegada daquela aresta. Tá? Então, para ficar mais claro, vamos pegar aqui um exemplo. Então, se eu pegar esse grafo aqui, eu vou denotar... Eu posso enxergar olhando só para esse caminho, para não ficar muito grande. Esse caminho poderia ser visto como esse caminho aqui, né? Então, o vértice S1 ele está ativo nos tempos 1 e 2, então está aqui ele. O vértice U no tempo 2 e 3, o V no 3 e no 4, e o T1 está ativo sempre, né? Ele é o vértice permanente do tempo 1 ao tempo 6. Esse caminho aqui seria, então, esse caminho vermelho que está aí. tá bom? Bem, uma coisa que é interessante sobre esses caminhos temporais é que a gente pode falar de métricas diferentes com relação à minimalidade, sabe? Então, por exemplo, se eu estou com esse par aí, o IW, a gente consegue ver que tem dois caminhos entre eles, o caminho vermelho e o caminho azul, sendo que o caminho azul ele usa menos arestas e o caminho vermelho ele chega primeiro, né? Então, o caminho azul está chegando só no tempo 6, apesar de usar só uma aresta. E o vermelho só no tempo, já chega no tempo 3, também mais cedo, né? Então, a gente pode estar falando de caminho mínimo com relação se isso aqui seria o tamanho do número de arestas do caminho, mas pode estar falando também do menor tempo de chegada, né? Além disso, a gente poderia também estar falando do maior tempo de partida, certo? E aí, naquele exemplo anterior seria ainda o caminho vermelho e pode também estar falando do caminho mais rápido, certo? Então, também no exemplo anterior, só olhando aqui, esse caminho aqui, ele usa só um, mas ele demora que só, né? Demora bastante tempo. E esse aqui não, demora só o tempo dois ou três, vai depender, né? Se você vai fazer a diferença total, de qualquer maneira, ele é mais rápido, esse vermelho, tá? Então, a gente pode falar desses quatro tipos de médica. Isso tem sido bastante investigado, certo? O primeiro artigo, se eu não me engano, é esse aqui de 2003, que já dá algoritmos pronomiais para esses três primeiros casos. e aí, um artigo mais recente, de 2016, né? Fornece algoritmos melhores para todos os casos, inclusive, e dá um algoritmo para esse, né? De caminho mais rápido. E, enfim, esses caminhos, essas coisas têm sido bastante estudadas, com variações, então, só para citar uma variação, mais recentemente, né? Esse pessoal investigou a variação em que você não permite uma demora muito longa você parada em um verso, né? Porque a gente, eu não dei nenhum exemplo assim, mas pode acontecer de você pegar, ir para um verso e ter que ficar esperando até a próxima aresta do caminho poder ser ativada. Então, esse artigo aí estuda o caso em que você não deixa esperar demais. um determinado vértice, certo? Bom, isso foi mais de curiosidade, agora eu queria falar sobre a maneira, como a maneira de interpretar também determinados problemas no seu grafo temporal pode mudar o fato de uma determinada propriedade ser válida ou não ou ser polinomial de se testar ou não. Então, a gente vai ver como exemplo aí o Teorema de Menger. Então, acho que todo mundo conhece esse Teorema de Menger, bastante famoso, né? Ele diz que em um digrafo a quantidade de caminhos de junto sem versos, sem um par de versos, Esse T vai ser sempre igual ao menor número de versos que você precisa remover para desconectar S de T, né? Que a gente chama de ST-Cut. Então, nesse meu exemplo aí, né? A gente tem que esses versos ST são ligados por dois caminhos juntos, né? Esse azul e esse vermelho. E, de fato, se você remover só um verso, não tem como você desconectar eles dois, né? Então, existe igualdade desses dois parâmetros. E aqui, eu peguei e coloquei esse exemplo aí desse digrafo temporal para a gente ver que nem sempre vale no nosso caso, tá? Então, para ficar mais fácil, eu coloquei aí embaixo os caminhos temporais existentes, certo? Tem, na verdade, alguns a mais, mas basicamente o que a gente precisa entender é que qualquer caminho temporal tem que passar por um desses dois S aqui de baixo, certo? E não tem como você pegar dois caminhos temporais que não têm interseção. Então, por exemplo, se você for aqui, você pode ir para U, para W, passar direto, isso lhe dá um caminho, aqui e ele, mas para você pegar um caminho passando por V, você tem que ir para W, já que quando você chega em V, você chega no tempo 5 e essa aresta aqui de V para T, ela está partindo meio atrasada, né? Então, você teria que ir para W, ok? Então, não tem como você fazer um caminho só ali por cima. Então, de fato, você não vai ter dois caminhos juntos, mas para você conseguir separar, ao mesmo tempo, você precisa remover pelo menos dois Vs, porque se você remover só o U, digamos, você continua com esse caminho aqui. Se você remover só o W, continua com esse caminho, desculpa, eu falei errado. Se você remover só o U, você continua com esse primeiro caminho aqui. Se remover só o W, continua com esse último aqui. Se remover só o V, você continua com esse aqui de baixo. então, essas duas coisas são distintas. Porém, a gente vai ver uma outra interpretação que aí dá certo. Então, que interpretação seria essa? Primeiro, a gente vai ter que redefinir o que seria um corte. Um corte agora para a gente, a gente vai chamar de corte temporal, vai ser um subconjunto de ocorrências diversas. a gente não vai remover o verse, mas sim a ativação daquele verse. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui anterior, a gente não é permitido remover o verse, todas as ocorrências do verse V, mas alguma ocorrência dele, ou do tempo 4, ou no 5, ou no 6, enfim. E a gente vai estar falando de, quando a gente está dizendo vai ser disjunto, os dois gráficos vão ser disjunto, se também eles não compartilham uma mesma saída de um vértice, certo? Então, nesse nosso exemplo aqui, voltando para o nosso exemplo anterior, esse caminho aqui e esse, eles não podem ser considerados disjuntos, porque eles compartilham a saída no tempo 3 desse verse U. ok? Agora, se a gente pensar assim, o nosso corte, a gente pode entender o corte como sendo, removendo a ocorrência 5 do verse V, certo? e a ocorrência 3 do verse U, que está aqui. E ao mesmo tempo, esses dois caminhos aqui, esse e esse, aqui, esse primeiro e esse último, eles são disjuntos em tempo de partida, certo? porque, olha só, em tempo de partida, departure time, porque aqui, você vai estar saindo no tempo 4 de S, no tempo 5 de V, no tempo 6 de W, e aqui, você está saindo no tempo 1 de S, no tempo 2 de U, e no tempo 3 de V, então, esses dois caras são disjuntos com relação a essa nova definição, então, se você olhar agora para essa formulação do termo de Menger, foi provado que era válido, esqueci de colocar as referências, mas, desculpa, depois eu posso adicionar lá. Bom, então, é isso, isso é algo bem interessante, esse pessoal que mostrou isso, mostrou que algumas formulações são difíceis de se reconhecer e outras valem, enfim, então, a gente pegou e se perguntou a respeito de um outro teorema também famoso, que é o teorema de Edmunds, que fala dos branchings de grafos. No caso, na verdade, a gente depois descobriu que essa pergunta já tinha sido feita por esses caras aqui que publicaram um desses artigos seminais, bastante referenciado esse artigo na área. Eles já tinham se perguntado acerca da validade do teorema de Edmunds e foi isso que a gente vai chegando nesse trabalho. Então, vamos lá primeiro para dizer o que é um branch. Então, se você está com um digrafo qualquer, você vai dizer que em um subconjunto R, então, você vai pegar um subconjunto R e vai dizer que um branch vai ser qualquer coisa que vai ser, que vai alcançar todos os outros versos, então, por exemplo, essas arestas vermelhas estão alcançando todos os versos do digrafo, e de maneira que cada verse tem grau de entrada igual a 1. Na verdade, essa seleção de grau de entrada igual a 1 nem é exatamente necessária, porque se for mal do que 1, você pode remover algumas arestas. A questão é realmente você conseguir alcançar todo mundo. e você diz que são disjuntos se não compartilham arestas. Então, por exemplo, esses branchings, o vermelho e o azul, eles têm... O vermelho tem raiz em R1, o azul tem raiz em R2, e os dois são, de fato, geradores e não compartilham nenhuma aresta. Então, o teorema de Edmunds diz o seguinte, que um grafo G vai ter K bruentes em geradores de junto em arestas em raiz de determinado verso R, se somente C o grau de entrada de todo o subconjunto de versos do grafo tirando R é pelo menos K. Isso é uma condição necessária, fácil de entender, porque se você está com um conjunto U que tem menos do que K arestas entrando, então não tem como você entrar com K branches de juntos nesse conjunto. Você precisa pelo menos K arestas entrando. E ele provou que isso também é uma condição suficiente. Mas uma condição que também é equivalente e que ele provou que é mais fácil de entender porque que isso leva a uma origem planomial é essa aqui. É que também isso vai ser barato se somente se existem K caminhos de juntos entre R e V para todo o outro verso V. Então, como a gente sabe que isso aqui dá para ser testado em tempo de nomear usando o MaxFlow, a gente sabe que testar se um grafo tem K branches geradores de juntos pode ser feito em tempo de nomear. Então, foi isso que eu coloquei nesse site. Estou dizendo que essa caracterização de cara já nos dá que se você aplicar MaxFlow você consegue decidir em tempo K M e M talvez até melhor não sei qual é o melhor algoritmo para MaxFlow hoje em dia mas consegue decidir se existem esses branches de juntos. Bom, mas isso aí não encontra os branches então foi feito em seguida na época ainda por Lavaz e Tajan de maneira separada eles deram algoritmos que além de decidir se existe fornece esses branches e até onde eu saiba o melhor algoritmo hoje em dia funciona nesse tempo aí então esse algoritmo ele fornece os K branches de juntos em tempo K ao quadrado M vezes M na verdade esse problema ele é um caso particular de um problema de fluxo que é mais complicado que foi introduzido por Bendjense no BC em 2014 e como eu já tinha comentado esse pessoal aqui já tinha percebido que o o teorema de Edmunds não vale no caso dos grafos temporais eles perguntaram se haveria uma formulação em que o teorema de Edmunds vale então foi isso que a gente investigou a resposta foi sim então existe uma formulação mas antes de chegar lá a gente tem que entender quais são todas as formulações possíveis então aqui a gente fez um estudo bem posso dizer bastante fino mesmo para ver quais seriam as interpretações possíveis desse tipo de problema então para isso a gente viu que a gente poderia estar falando de ser gerador o que é que significa ser gerador primeiro então a gente pode estar querendo alcançar todos os versos do grafo isso a gente vai chamar de Vertex Pen então gera todos os versos então por exemplo aqui isso aqui nesse grafo bem simples ele está gerando todos os versos porque sai aqui dessa raiz R1 chega na ocorrência em alguma ocorrência do verso U e alguma ocorrência do verso 2 mas pode ser que você queira que não somente gere todos os versos mas gere todas as ocorrências de todos os versos então se é isso que você quer agora esse primeiro exemplo não seria gerador porque essa ocorrência do 1 não está sendo gerada e na verdade nem iria existir um branching gerador nesse caso então se a gente está agora querendo todas as ocorrências de todos os versos a gente chama de Temporal Spanning ok além disso a gente pode pensar quando se fala de disjunção a gente pode estar pensando que é disjunto em arestas mesmo então o que isso quer dizer é que se essa aresta aqui foi usada por um dos branchings essa ocorrência dela aqui não poderia ser usada pelo branching azul certo então por exemplo eu teria de fato que usar essa aqui para poder ser geradora não poderia usar essa no azul e depois essa tá mas você pode querer que elas sejam apenas disjuntas nas ocorrências certo então aqui já seria disjunto aqui eu estou usando o azul estou usando essa aresta no tempo no branching azul mas também estou usando no branching vermelho perceba que aqui agora a gente já está entendendo que várias cópias da mesma aresta na verdade estão interpretando para onde não está na mesma aresta bom então o que a gente encontrou foi que o único caso que vale o teorema de Edmonds ele é nem bem o teorema de Edmonds eu diria seria só que o único caso polinomial é o caso que a gente está querendo encontrar o spanim temporal ou seja todos os vestes precisam ser gerados e que as arestas só precisam ser disjuntas de maneira temporal também certo então se você está usando cópias em tempos distintos na mesma aresta isso vai ser permitido e isso segue direto só pelo fato de que quando você faz aquela expansão temporal certo você vai ter uma equivalência você vai ter que o seu grafo inicial tinha os branches desejados e somente se o novo grafo gerado tem cá branches disjuntos aí você só faz aplicar o teorema de Edmonds para encontrar a solução do problema além disso a gente sabe que se essa expansão temporal for um DAG a gente ainda resolve em tempo linear o NCP vai ser tempo linear bem e aí infelizmente todos os outros casos são NP completo até para coisas bem específicas com restrições bem fortes então por exemplo o caso em que você quer disjunto em aresta mas quer gerar todas as ocorrências de todos os versos então é o temporal spanning quando você quer temporal spanning as joint vai ser um IP completo mesmo se o seu grafo base for a uma star que é o que? é uma estrela universal todo mundo adjacente a ele vendo ele as arestas entrando nesse versos central então mesmo que esse cara seja uma estrela que cada snapshot que a gente diz é a quantidade de versos que estão ativos num determinado tempo então se pega o tempo 1 quem são os caras ativos ali? esse é o snapshot então mesmo que cada snapshot tenha um tamanho constante e que ou todas as arestas não tem de lei ou nenhuma delas tem de lei então com todas as restrições ainda sem um problema incompleto só que essa formulação aqui essa restrição desculpa essa redução ela requer um tempo de vida alto mas a gente também consegue uma redução onde o tempo de vida é limitado tá? então nesse caso aqui porém a gente não conseguiu fazer com que o grafo fosse fosse pequena tivesse a largura em árvore pequena mas se eu não me engano ele ainda é um dag uma coisa positiva é que ele vai ser polinomial se todos os verses são permanentes lembrando que verso permanente é um cara que tá sempre lá ativo certo? então esse caso aqui iria acontecer esse V não poderia não estar ativo em todo o tempo como o tempo aqui o tempo de vida é 3 e se ele ativo em tempo 2 e 3 também assim como R então se isso acontecer todo mundo for permanente aí sim a gente consegue resolver em tempo polinomial simplesmente provando que a gente vai precisar resolver várias instâncias do problema no grafo base e por causa disso a gente vai ter também que alinear se a expansão temporal for um dado então agora pensando em temporal de joint lembrando que é o que você pode usar a mesma cópia de uma aresta nos brindings contanto que seja em tempos distintos então se é temporal de joint e vertex panning você só quer gerar todos os versos não precisa ser todos os versos todos os tempos esse azul aqui por exemplo não tá gerando essa galera aqui que ocorre antes do tempo 3 antes do tempo 4 as cópias de ver antes do tempo 4 então esse caso também é hiper completo mesmo que o D seja um DAG não tão simples quanto o anterior mas ainda é um DAG que o tempo de vida seja 2 e que nenhuma aresta tenha delay se a gente quer colocar delay que elas demorem aí o tempo de vida aumenta um pouco vai para 7 e essa redução na verdade é a mesma para o caso seguinte isso simplesmente porque o grafo que a gente gera o grafo temporal que a gente gera vão coincidir o caso de ser disjunto em temporal em arestas do ponto de vista temporal ou disjunto em arestas mesmo então a gente tem os mesmos casos resumindo a gente tem essa tabela aí se os versos não podem não ser permanentes o caso pronomial é the edge joint temporal spenning o que é isso é que você pode você quer gerar todas as ocorrências de todos os versos e uma aresta pode ser usada em spennings diferentes em branquinhas diferentes contanto que elas estejam as ocorrências de tempos diferentes né dela todos os casos são em p completo com restrições bem estritas né e se os versos podem ser permanentes então vai ser polinomial quando você quer temporal spenning e em p completo quando você quer vertex spenning bem antes de ir para as perguntas em aberto eu queria só fazer um comentário que eu acho que o que foi mais legal do nosso trabalho foi justamente a gente ter feito essa análise de caso vai cá caso por caso porque eu acho que o grande problema que o pessoal tem tido em entender qual é a versão correta do que eles dizem muitos artigos falam disso de encontrar a versão correta mas eu acho que o único problema disso é que eles tem confundido muito as coisas sabe falam de aresta e aresta temporal como se fosse a mesma coisa então isso da gente ter separado a ocorrência do verse no tempo da resistência do verse mesmo a mesma coisa para aresta ajudou muito a gente ter compreendido o problema e eu realmente acredito que se for adotado esse tipo de coisa muitos problemas que algumas as coisas têm encontrado podem ser superados mas bom indo para as perguntas em aberto a gente no final das contas não prova de fato a existência de uma versão do teorão de Edmunds porque na verdade ali não tem uma caracterização em termos do do in degree sabe não é aquela coisa bonitinha do Edmunds então fica a pergunta será que tem uma versão do teorema de Edmunds que é válida outra pergunta será que dá para ter já está bem na moda algoritmos FPT quando você consegue parametrizar seja lá pelo que mas a gente propõe aí pela largura em árvore com exceção claro do Eddijões Temporaspen que é aquele caso que a gente tem em que o grafo é uma in star então se é uma estrela a largura é 1 então certamente não vai dar para ter uma algoritma FPT além disso um comentário que eu não falei lá antes mas as nossas eduções as três eduções que nós fizemos três das eduções que a gente fez são usando o SAT então isso nos dá limites inferiores usando o ETH que é Exponation Time Hypothesis esse limite inferior de 2 elevado a N mais 2 elevado a N mas a gente não chegou a pensar se dá para fazer então pergunta boa é ok mas dá para resolver nesse tempo além disso isso aqui é um problema em digrafos mesmo ou não em digrafos temporais mas a gente percebeu que tem muita investigação sobre limite inferior para não só esse problema mas esse problema até de fluxo mesmo sabe então todos esses problemas de você dar do padverso você encontrar a quantidade máxima de caminhos entre eles ou dado um cara você encontrar a quantidade máxima de caminhos entre ele e algo inverso então todas essas coisas de caminhos tem muitos algoritmos polinomiais são problemas velhos antigos mas a gente viu que tem muito pouco resultado de limite inferior então eu coloquei só o caso do Brent mas todos esses problemas parecidos com isso de conectividade aparentemente não são fáceis de provar limite inferior para eles bom é isso eu queria só fazer uma propagandazinha aqui do OCG mais uma vez então só lembrando já está aberta as submissões não existia o 10 de lá é primeiro de outubro então vocês tem ainda um mês aí quase para fazer a resposta vai sair no dia 15 de outubro e vai ocorrer no dia 25 então vai ser um formato bem simples a gente optou pela simplicidade esse ano então a gente vai ter só as plenárias e fora as plenárias vai ter uma sessão de pôster né as sessões de pôster cada um vai lá olha os postres e vê quais são os que lhe interessaram para falar com o autor acho que vai ser bem legal vamos lá né submeter e depois vai ter a edição da matemática contemporânea então continua aí com a edição da revista e vamos nos encontrar mais uma vez esse ano pelo menos mesmo online mas já é legal né é isso gente muito obrigada peço desculpas por não estar precisando fazer esse abusozinho dos organizadores mas acho que deu para entender direitinho agora vou tentar responder as perguntas espero que a minha internet não esteja mais morta um abraço pessoal então vamos agradecer a nossa palestrante a China né Ana muito obrigado pela palestra obrigado por gravar o vídeo com antecedência para evitar que a gente tivesse problema com a internet com a conexão então vamos passar já para as perguntas então quem tiver pergunta se manifeste no chat a primeira pergunta é da Rosiane então se você quiser fazer a pergunta Rosiane porque aí fica gravado para todo mundo ver tá bom sim tá bom então eu vi uma forte relação disso com teoria de escalonamento scheduling theory e aí eu pergunto vou começar com essa pergunta eu tenho várias mas depois eu acho que eu troco figurinhas é para a prova de complexidade você tem um grafo ele pode ser simples um DAG e você tem já as cópias de toda da ocorrência dos vértices e associado a cada vértice a janela de tempo por exemplo o tempo em que ele em que ele vai estar disponível vai estar ativo no grafo dinâmico e o tempo de término o que mais eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso então a entrada quando a gente está na nossa análise e até aonde eu vi né os artigos que eu cheguei a ver eles consideram realmente todas as cópias então o negócio pode ser monstruoso entendeu então o tamanho da entrada é de fato o tamanho do negócio completo não é algo online né que talvez fosse até mais curioso você entender algo que vai que você não sabe ainda né o que vai o que vai vir pela frente mas não no nosso caso não todas as cópias então a gente entende na verdade a gente passou como como entrada o grafo junto com funções de de tempo né dizendo quando é que cada verso estaria válido ou não é isso não sei se respondeu tá simulando uma uma situação né por exemplo quando a gente usa o Waze pra calcular o caminho mínimo você tem ali um grafo dinâmico um grafo temporal e e aí só que você pra provar complexidade não vou entrar nessa seara pra provar complexidade você tem que fixar né porque você tem que saber a priori essa era a minha curiosidade se foi feito assim saber a priori os elementos que você tem é tem total relação essa essa abordagem aí e enfim eu não conhecia desse jeito com teoria de colonamento onde cada cada tarefa pode ser modelada como um vértice você tem uma janela de tempo a gente chama né o de entrada a data em que o vértice vai estar disponível a tarefa é a release date e a data de término né se ela for não for obrigatória do date né ou deadline e aí tem um tempo de duração tempo de vida no sistema bom você pode querer processar alguma coisa ou não você pode ter tempo de espera entre elas várias coisas aí que você comentou então bom deve ter material que tenha essa associação né mas é muito comum também a gente encontrar teorias distintas é só um uma sugestão que de repente você pode também caminhar para esse lado eu particularmente fiquei muito interessada em ver o que que se tem em gráficos temporais mas ótima palestra e foi uma ótima sacada ter gravado também não pois é então Rosiane eu não sou especialista nessa estrutura eu até estava comentando antes de começar a palestra que a minha vontade de trazer foi justamente para mostrar para a comunidade porque acho que pouca gente ouviu falar eu pelo menos conheci faz só um ano menos de um ano e aí você começa a ver todas as relações então aí já valeu a pena porque você já está vendo relação com outras coisas você está muda sim a relação total com as suas diferenças né mas enfim eu acho eu recomendo você for investir nisso né para dar uma olhadinha em teoria de escalonamento legal valeu obrigada então agora a gente tem uma pergunta do o Guilherme fez uma pergunta opa é o Leilton e depois o Guilherme vai lá Leilton eu vou falar no microfone acho mais fácil bom gostei muito da palestra acho que ficou muito bonito muito legal a apresentação vou falar isso primeiro é é uma coisa tem a ver a minha pergunta tem a ver um pouquinho com o que a Rosiane falou com relação ao tamanho da entrada porque pelo que eu entendi cada vértice vocês estão me escutando cada vértice tem um subconjunto de tempos em que está ativo mas aí eu fiquei pensando o que que aconteceria se você restringisse o problema e falasse o seguinte cada vértice tem um intervalo de tempo porque se você fala que cada vértice tem um intervalo de tempo em que ele está ativo a entrada são só dois números para cada vértice os problemas ainda ficam NP difíceis quer dizer para as instâncias que vocês mostraram essas reduções vocês precisavam usar vários intervalos para cada vértice é ótima pergunta Leilton a primeira redução precisava a primeira redução precisava a gente tinha que apagar um vértice então a primeira redução que eu digo é aquela que você quer fazer dar um span de todas as ocorrências de todos os vértices mas de maneira que não tenha duas vezes que a interseção seja em aresta e não ocorrência de aresta né então se você quer edit joint temporal span para a gente conseguir aquela redução precisou de fato a gente desativar alguns vértices para depois reativá-los entendeu só funciona se for assim e a gente provou que se não porque eu eu dei uma versão simplificada do resultado eu disse que se todos os vértices fossem permanentes aí o problema virava virava polonomial mas na verdade não é isso se todos os vértices acontecem como você falou né eles aparecem não sei quando eles aparecem mas eles permanecem lá e depois vão embora aí o problema é polonomial certo mas isso só nesse caso já no caso de gerar os vértices então vertex pen então não adianta mesmo se você então para na verdade com o timestamp 2 né que aí nesse seu caso já inclui né se você só tem o tempo de vida 2 é porque todo mundo ou está ativo nos dois tempos permanentes né exatamente ou só aparece no primeiro ou só aparece no segundo então é justamente essa instância que você descreveu ainda sem NP completo mas é é interessante a sua pergunta porque tem muitos muitos estudos nesse nesse problema não tem chance né mas tem muitos estudos que fazem esse tipo justamente esse tipo de restrição que você falou para facilitar né da impressão que quando você restringe por intervalos o problema meio que cai na teoria tradicional de gráficos quer dizer tirando essa versão aí de gerar todos os vértices com arestas mas a versão temporal essa versão temporal acho que dá impressão que cai na teoria tradicional então a minha intuição é de que bom se você restringisse essa versão o teorema de Edmunds devia funcionar para a versão temporal né para a versão eu não sei não mas não funciona como eu falei não funciona porque você para o vertex pen você continua sendo NP completo não mas para o temporal né para a versão temporal eu não sei eu não entendi muito mas tinha duas versões ah sim entendi ah sim pois é a versão temporal que você falou é que todo mundo tem que ser gerado né isso todas as ocorrências sim então é você tem razão justamente você tem toda razão se você está querendo gerar todo mundo o tempo todo então quando o cara o seu cara aparece no tempo 1 ao tempo ter ele tem que estar sempre lá aí fica fica polinomial de fato quando você restringe para isso que você falou o cara só aparece durante o intervalo mas isso na primeira versão né bota lá Guilherme para ficar mais fácil do que eu estou falando talvez você pode colocar na no slide que tem o resumo peraí lá no começo não 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 vai para frente avança a tabela que tem a tabela não você está voltando é para ser mais é mais para o final é perto do final aí essa tabela aí então esse esse é polinomial né isso essa entradazinha aí da terceira coluna é esse caso que você está falando ele vira polinomial eu coloquei uma simplificação dizendo que é versus permanente mas na verdade não é versus permanente é esse versus que você disse ele aparece durante um intervalo não precisa ser o tempo de vida inteiro porque a definição de versus permanente é essa o tempo de vida inteiro mas na verdade não precisa eu só coloquei isso para ficar mais fácil pode ter um conjunto de intervalos né na verdade esse não permanente é um conjunto de intervalos de juntos né então ele aparece fica um tempo some aparece de novo fica um tempo some isso o não permanente é isso o permanente eu menti ele não é permanente permanente ele só é assim como o Leilton falou ele aparece e nunca mais volta exato exatamente obrigado de nada às vezes eu faço isso nas minhas ah, obrigada às vezes eu faço isso nas minhas apresentações eu minto um pouquinho para ficar mais fácil de falar do que eu estou falando é justo é justo obrigado o Guilherme Guilherme tem uma pergunta agora o Guilherme oi Guilherme tudo jóia tudo jóia saudade diga lá pois é como a gente não tem o Everton na lista de pessoas de hoje tinha que ter uma lucro que está parametrizada né então você é eu dessa vez eu queria saber assim você comentou que vocês tinham pensado em parametrizar por tribo para ver o que dava eu queria saber se vocês gastaram mais algum tempo pensando nesse tipo de parametrização ou outras não na verdade não na verdade eu acho que é um mundo viu a ser explorado até em outros problemas eu vi pouca coisa sendo feita com relação a parametrização desses desses grafos temporais eu já vi uns carinhas não são tolos eles não são bobos querendo fazer uma versão de largura de decomposição em árvores mas eu não tive tempo ainda para ler eu não sei o que foi que eles fizeram mas eu acho que eles devem querer fazer ali um teorema de Curselle querendo fazer um meta-teorema talvez sim sim mas não vi muitas coisas não tem mas o meu chute é que é desgraça sabe não vai dar é exatamente isso quando você foge de você tem uma coisa que foge da estrutura do gráfico como uma restrição na entrada abraça a coisa vai ser difícil mas é legal seria uma coisa bacana de pensar sim sim só não tive que foi tempo mas é é beleza obrigado a apresentação foi muito bacana valeu demais obrigado obrigado vamos nos ver quem sabe quando por favor você está tão ruim em breve em breve pessoal alguém tem mais alguma pergunta então se ninguém tem mais pergunta vamos agradecer a Ana mais uma vez muito obrigado Ana valeu deu tudo certo obrigado